Aqui é o Posto de Comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas, a pé, eram para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no Sentim, e ido para recolher, eram em suas casas, no qual se devem conservar para a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assim, e não nada por qualquer acidente pessoal, para que apelamos para o bom senso dos comandos das Forças Armadas Militares, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. De confronto, os juízes individuais, além de desnecessários, só podem conduzir a ser as juízes individuais que criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Portanto, não obstante a expressão, a portuguesa de não fazer, é recolher a mínima gota de sangue. Qualquer era português, apelamos para que o Sentim, e do cívico e profissional da classe médica, esperar ainda sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar-se ou a eventual colaboração não se deseja. Sinceramente, desnecessária.